Não tá aqui de volta hein galera, então tamo aqui em mais um Grenal, eu aqui e meu amigo Filipe Sparriberg. 2x0 pro Grêmio. 2x0 pro Grêmio, tamo aqui um amigo nosso também cara, de Rafael, o nome dele. Cara, eu vou falar um pouco baixo aqui, mas ele é colorado. Quanto é que tu acha que vai dar o Grenal hoje meu amigo? 2x1 pro Inter, bem jogado. Tu acha que tem chance de dar um empate? Tu acha que vai ser um 2x1 mesmo? Tem chance de dar empate. Tem chance de dar empate, menos que o Grêmio ganhe. Os gols, tu acha que vai sair de quem assim? Ah, o Guerreiro e como é que é o Edenilson. Edenilson e o do Grêmio? Ah, do Grêmio não. Não vai estar igual nenhum do Grêmio. Tu falou 2x1? Não, então 2x0. Valeu Rafael, brigadão mano. Próximo lito. Ipanhes. Areana. Ipancias. Eu sei apenas que o PayPal Peβα pra 입니다ия. Am afecta o PayPal Mi rischou. Amade. Existe o Brasil O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?